E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar do primeiro volume da série Arca Negra, publicação da editora Aftershock, que chega ao Brasil pela editora Alta Geek, que vem lançando muitos materiais. Edição que tem um bom acabamento gráfico, simples, direto e competente em termos gráficos, né? Uma edição que conta com essa bela arte de capa, material no formato americano, encadernado, compil as quatro primeiras edições que foram lançadas lá fora, tem continuação, tá? Material que conta com capa cartonada, orelhinhas, papel cuchê de boa gramatura, edição colorida. São 120 páginas ao preço de R$ 79,90, dá pra você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse material é escrito por Can Lemban, que já trabalhou pra Marvel, DC, Dark Horse, arte de Juan Dói, que também já trabalhou pras grandes editoras. E nós temos aqui uma ideia de quadrinho que é das mais interessantes. Eu realmente curti a premissa dessa publicação, onde basicamente nós teríamos o seguinte, a Arca de Noé, né? Aquela passagem bíblica famosa, que já teve adaptação até mesmo em filme, onde o Noé, a pedido de Deus, constrói uma arca junto da sua família pra salvar os animais de uma grande inundação. Seria basicamente um reboot do planeta Terra. A ideia de Arca Negra é que nós teríamos um Noé do Mal, que é representado pelo Shai. Não sei como pronuncia esse nome, tem aquela pegada mais bíblica, vamos dizer assim, onde ele é encarregado de construir uma arca, também junto da sua família, mas pra colocar seres sobrenaturais, monstros. A maldade da humanidade vai estar dentro desta arca. E o comandante dessa arca negra também vai receber ordens de um ser superior, mas no caso de um ser maligno, o próprio Diabo. E o Diabo acaba esclarecendo para o Shai que ele precisa preservar esses monstros, esses seres sobrenaturais que estão na Arca Negra, mas também não intervir no sentido de causar ali um naufrágio, um desastre, em relação à Arca de Noé. Ele comenta que pra existência desses seres sobrenaturais e desses monstros, até pra eles poderem se alimentar, é necessário que Noé sobreviva, né, pra dar continuidade na humanidade, e aí esses seres, né, realmente se voltarem contra a humanidade, colocarem o seu mal, né, as suas ações malignas e assim por diante. Então nós temos aqui uma ideia de que existe uma Arca de Luz, uma Arca iluminada, e do outro lado, né, a Arca Negra. Então, realmente, eu adorei a ideia desse quadrinho, porém eu não achei que o desenvolvimento da história está à altura da ideia, que é realmente muito criativa. Eu acho que tem vários problemas aí dentro desse desenvolvimento que me incomodaram. Por outro lado, tivemos a análise feita pelo Renato, apoiador do canal, né, no quadro Central Resenhas, em relação a esse primeiro volume do Arca Negra. Ainda que ele tenha feito algumas ressalvas, de modo geral, ele curtiu esse trabalho. Então, vocês podem acompanhar as duas resenhas, a feita pelo Renato e esta feita por mim, pra ter aí uma ideia de equilíbrio, né, o que vocês vão concluir em relação a essas duas resenhas. De qualquer forma, então, nós temos o chart, né, que é esse homem, o comandante dessa Arca Negra, ele é um bruxo, e aí que a gente já tem um certo problema, pelo menos na minha visão. O Chari, ele também tem uma família, e essa família dele, a qual ele quer, obviamente, proteger, são pessoas bondosas. Você vê pela atitude da filha, na relação ali com alguns humanos, que estão presos dentro da Arca pra servirem de alimentos a esses monstros, a esses seres sobrenaturais. E o Chari, ele parece, na verdade, um cara que cometeu erros no passado e está arrependido. E aí, você pode até imaginar que o diabo escolheu ele como comandante, né, com uma forma de penitência. Beleza, até eu acho que dá pra relevar nesse sentido. Mas você não sente que ele é realmente um personagem mau, um personagem cruel? Eu esperava isso dentro de um comandante, né? E também pouca coisa é revelada sobre o passado dele. O que ele fez, assim, que leva ele a ser escolhido como um comandante de um propósito tão importante pro diabo, que é a construção dessa Arca Negra. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, galera, é em relação à arte, tá? O Rua Dói não combina em nada com a proposta deste quadrinho de trazer um horror fantástico. As cores também não ajudam. Nós temos aqui monstrinhos fofos. Não pode! Ficou uma coisa meio terror Marvel Comics, né? Aquela coisa que... Você não sente verdadeiramente um terror quando a Marvel, principalmente a atual, se propõe, né? A realmente fazer uma história do gênero, de horror ou terror, qualquer coisa nesse sentido. Obviamente com uma exceção ou outra. Mas a regra é que fica aquele horror mais pop, o horror mais family. E eu senti isso. Não são monstros que realmente causam um terror, você olha e fala Nossa, esse monstro aqui realmente a hora que o bicho pegar, ferrou. Olha só! Eles têm um ar mais animado, até cômico, eu diria. Não tem um design assustador. E isso compromete demais essa obra. Falta realmente a escolha de um desenhista que esteja em consonância com o roteiro da publicação. Tem aqui também os unicórnios, né? Que são seres sobrenaturais. Mas vocês vão entender o porquê que eles estão nessa arca. Os unicórnios não são conhecidos como seres maléficos, né? Pelo menos em regra. Obviamente, como estamos falando de monstros, teremos a rebelião, uma forma de depor, né? O comando aí do charre. E quem vai encabeçar isso é o vampiro Nex. É uma espécie de Drácula aqui. um chupa-sangue que vai trazendo problemas na relação desses monstros justamente para trazer uma desestabilização, né? No dia a dia dessa arca negra. E ele sabe, né? Que o charre não pode perder o comando. Ele precisa cumprir, né? Os objetivos determinados pelo capiroto. E aí que nós vamos ter uma outra coisa que me incomodou e que, na minha opinião, não fez sentido nenhum. Que é esse personagem, o Krul, que é uma manticora. Aquele leão que tem rabo de escorpião e não sei o quê. Enfim. Ele, sem explicação e motivo nenhum, começa a proteger os humanos que servem, ou que serviriam, né? De alimentos para esses monstros e para esses seres sobrenaturais. Ele tem uma certa obsessão por uma garota. E aí ele tenta fazer de tudo para protegê-la. Mas que porra de monstro é esse? Sério? Não faz muito sentido. Além disso, o capitão do navio, ele não passa realmente um ar de comandante, né? Não é aquele cara que você teme. Tudo bem. Como eu disse no início, pode ser que seja intencional por parte do Kalemban, os roteiros, né? De trazer uma punição ao Shari, né? Você vê que ele é muito bondoso com a família, com as outras pessoas, ou com os outros monstros que estão aqui. Ele tenta investigar um certo assassinato que aconteceu, que vai trazer uma grande confusão ali, uma desestabilização dentro dessa arca negra. Mas a gente tem um outro momento aqui que eu achei bem interessante, que é quando os anjos chegam nessa arca. E aí eu não vou poder entrar em detalhes sobre por que eles chegaram e o que vai acontecer, mas realmente essa parte aqui, ela trouxe uma grande tensão. Talvez seja o ponto alto desse quadrinho, mas em termos gerais, eu realmente fiquei decepcionado, né? Esperava algo mais pesado, mais tenso, e passou realmente bem longe dessa minha expectativa. Talvez eu tenha ido com muita seda ao pote, né? Mas você vê aqui que a arte realmente não faz jus à ideia desse quadrinho. Então, que nota que eu dou para Arca Negra de Kalemban e Rua Dói? Eu dou uma nota entre 6,5 e nota 7, muito por conta da premissa desse momento dos anjos, né? Que eu achei que talvez seja o ponto forte dessa publicação. Vamos ver aí se no segundo volume as coisas melhoram, né? Vai que o terror chega um pouco mais forte nessa publicação. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto